Tchau, tutti belli brutti! Bem-vindos à nossa sexta aula da quarentena. Não vou nem mais perguntar. Eu sei que você está ficando em casa e que está aproveitando para aprender italiano. Então, nessa sexta aula, nós vamos aprender mais alguns, muitos verbos. Está preparado? Se, por acaso, você ainda não assistiu as outras aulas, é necessário para poder entender bem direitinho essa aqui. Então, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, clica aqui, vai para a playlist para poder assistir todas as aulas anteriores. Se você não estiver vendo no YouTube, no canal Italiano com Angela Marante, você pode ir no canal, aproveita e se inscreve e assiste todas as aulas. E assim, você pode também, na descrição de cada vídeo, baixar o material para poder acompanhar e ter com você áudios, vídeos, quando tiverem e todo o material por escrito, certo? Outra opção é no IGTV do Instagram. Você também vai lá, tem no meu IGTV todas as aulas que eu sempre carrego no dia seguinte, tá? Qualquer dúvida, me manda uma mensagenzinha e me pergunta. Vamos começar. Não vamos perder tempo. Vamos lá? Deixa eu só compartilhar com vocês a minha tela, porque hoje a gente tem muita coisa para ver e só tem 15 minutos. Hoje nós vamos ver os verbos que terminam com are. São os verbos da primeira conjugação. Então, vamos lá. Fique em casa e aprende italiano comigo. Começando aqui. Esses verbos aqui você já conhece. Verbo restare, stare, trovare e trovarsi. Angela, mas nós vimos outros verbos além desses. Tá certo. Vimos mesmo. Só que o que acontece? Esses verbos são aqueles que interessam a gente hoje, porque são os verbos que nós já vimos e que terminam com are. Certo? E nós vimos também esse detalhezinho aqui, ó. Que cada pessoa termina de uma determinada forma. E hoje a gente vai ver o quanto é verdade isso. Por isso que eu espero que você já tenha aprendido bem direitinho as outras aulas. Vamos lá. Só lembrando. Restare quer dizer ficar e permanecer. Estare, pode ser traduzido com estar, mas também é um estar no sentido de ficar, permanecer. Certo? Trovare, encontrar, achar. Trovar-se, encontrar-se. Pra frente. Antes da gente começar a ver os verbos, nós vamos ver, ouvir esse diálogo. Lembrando que o material que eu estou utilizando é da editora É de Língua, do livro Novíssimo Projeto Italiano Uno. Então, é um livro que eu aconselho. Não estou ganhando nada por isso. Aconselho porque realmente eu acho o material muito bom. E você pode aproveitar. Se você quiser um bom material pra estudar, eu aconselho esse. Tá bom? Se estiver começando. Vamos lá. Diálogo Uno. Lembrando que esse ícone aqui você também vai encontrar no material que você vai baixar. E se você clicar nele, como eu estou clicando aqui, você também vai poder ouvir o áudio. Como a gente vai ouvir agora. Só conferir aqui se a gente está, se eu estou compartilhando o áudio com vocês. Estou. Vamos lá. Unitar Uno. Traccia Tredici. Pronto? Ciao, Gianna. Come stai? Ehi, Lorenzo. Bene. E tu? Tudo bem. Pronta para domani? Sim, certo. Até se é a primeira vez que eu trabalho em um jornal. Sei contenta? Sim, muito. Perfeito. Ah, Michela, a tua colega, abita vicino a casa minha. Davvero? E como é? É uma garota. Simpatica e carina. Lavora lì da dois anos. Ah, bem. Mas a que hora abre o ombro? Às nove. Prendo o metro e em dieci minutos eu estou lá. Que fortuna. E a que hora finisci? Às seis. Bom inizio, então. Graças. Vamos agora repetir um pouquinho? Lembrando que o que estiver de vermelho é pra gente prestar muita atenção na pronúncia porque a pronúncia é diferente do português. E o que estiver azulzinho é porque a gente vai unir as palavras como se fossem uma só. Ok? Pronto? Ciao, Gianna. Come stai? Ehi, Lorenzo. Bene. E tu? Tudo bene. Pronto para domani? Sim, certo. Anche se é la prima volta che lavoro in un jornale. Sei contenta? Sì, molto. Perfetto. Ah, Michela, la tua collega, abita vicino a casa mia. Davvero? E com'é? É una ragazza simpatica e carina. Lavora lì da due anni. Ah, bene. Ma a que hora abre l'ufficio? Às nove. Prendo ombro e em dieci minutos eu estou lá. Che fortuna. E a que hora finisci? Alicei. Buon inizio allora. Grazie. Bem, você tem agora a mia leitura a disposizione, um pouquinho mais lenta, mais próxima, né? Da nostra lingua. E, pra poder facilitar a compreensão, mas também você tem aqui o áudio com a lingua original, certo? Com, na realidade, com falantes nativos, né? Então, ouve as duas pra poder praticar ainda mais e ter uma compreensão ótima, tá bom? Agora, a gente vai ver que o que está aqui marcado com o amarelo são os verbos que a gente já viu. Alguns verbos que a gente já viu. Come stai? Ela prima volta. Sei contenta. E também temos dois verbos novos. Verbo lavorare. Lavoro. Trabalho. Verbo habitare. Habita. Mora. Aqui novamente. Lavora lida dueane. Trabalha lá há dois anos. Então, dois verbos que a gente já descobriu novos são lavorare e habitare. Lavorare é trabalhar. Habitare é morar. Ângela, mas em português também tem o verbo habitar. Ok. Habitar em italiano, ele significa tanto habitar quanto morar. São sinônimos. Ok. Só que no dia a dia, a frequência maior de uso da gente é morar e não habitar. Eu não digo eu habito na rua tal. Eu digo eu moro. Não, não é mesmo? No italiano também. Eles dizem io habito. Io habito. A propósito, atenção no som. Tu habiti. Lui lei habita. Noi habitiamo, voi habitate, loro habita. Agora, olha que maravilha, gente. Quantos verbos? São só 53. Mas não se desesperem. Ao lado, tem a tradução de cada um. Isso aqui é pra você já conhecendo. Gente, é o básico do básico da primeira conjugação dos verbos. Certo? É o primeiro grupo de verbos que a gente tem que aprender pra poder ter um mínimo de conhecimento da língua italiana. Então, acompanha comigo. Eu vou ler os verbos em italiano. Ao lado tem a tradução deles. Tá bom? E depois a gente vai continuar trabalhando com eles. Atenção no vermelhinho. Aiutare, amare, arrivare, ascoltare, aspettare, baciare, beijá, baciare, ballare, cambiare, camminare, cantare, cenare, cercare, chiamare. Chi? Chiamare. Chiamare. Cominciare. Comprare. Continuare. Costare. Cucinare. Diventare. Domandare Entrare Guardare Um falso amigo aqui, certo? Guardare significa olhar Imparare Interessare Lasciare Lavare Mandare Mangiare Nevicare Nuotare Organizzare Pagare Parlare Pensare Portare Pranzare Provare Regalare Ricordare Ritornare Salutare Scusare Sperare Sposare Studiare Suonare Telefonare Tornare Usare Viajare Viajare Que bom Viajare Vietare Visitare Volare Oh Cantare Perdão Perdão por esse parênteses Vamos pra frente Ninguém merece, né? Bem, desde o começo Quando a gente começou a ver os verbos Eu falei Preste atenção no finalzinho Porque no presente O que terminar com O Só Ozinho Vai ser I Se terminou com I Vai ser Tu Vamos ver se é verdade Certo? Eu já deixei aqui separado Pra gente conferir E aqui do lado Vão estar os verbos Que a gente viu Na página anterior Vamos lá Primeiro verbo Aiutar Que significa Ajudar Eu vou tirar o are E vou trazer o aiuto Pra cá E vai ficar Eu aiuto Tu aiuti Lui e lei Aiuta Noi aiutiamo Voi aiutate Loro aiutano Tá bom certo, né? A letrinha final aí As letrinhas Sinais Remanecem Amare Io amo Tu ami Lui, lei ama Noi amiamo Voi amate Loro amano Arrivare Chegar Io arrivo Tu arrivi Lui arriva Noi arrivi Ops Noi arriviamo Voi arrivate Loro arrivano Ascoltare Olio Eli Ascoltare Io ascolto Tu ascolti Lui e lei Ascolta Noi ascoltiamo Voi ascoltate Loro ascoltano Aspettare Io aspetto Tu aspetti Lui aspetta Lei também Lei aspetta Noi aspettiamo Voi aspettate Loro aspettano Aqui tem um negocinho amarelo Aqui Por quê? Observe Pega o bate E leva pra lá Io bacho Tu bate Parou Já tinha o i do tu Mas também tem o i do verbo Eu não vou ter dois Basta um Certo? É só por isso que eu coloquei amarelinho Pra você ficar atento Nesse momento Atento Atenta Tu bate Lui lei Bacha Noi bachiamo Voi bachate Loro bachano Então beijadeira doido Né? E a palavra beijo Se eu digo Eu beijo E eu bacho O beijo é Il bacho Todos os verbos estão aqui Pra você treinar Quando você baixar o material E ir conjugando Todos os verbos Ouve Como se pronuncia E traz pra cá E completa A tabelinha Pra você já começar A treinar os verbos Né? Todos Aqui ó Até o último Vou lá Certo gente? E aqui a gente acaba A nossa aula de hoje Lembra que qualquer dúvida ou pergunta É só indo estar em contato comigo Ou mandando uma mensagem pelo YouTube Ou me escrevendo pelo Instagram Tá bom? Aproveita Vai no canal Italiano com Angela Maranti Lá no YouTube Se inscreve no canal E acompanha tudo o que for publicado Principalmente os últimos vídeos E no link de cada vídeo Da playlist Fique em Casa e Aprende Italiano Você vai encontrar O material pra você baixar O material de cada aula Pra você baixar E também Todos os dias No Instagram Tem alguma coisa De italiano Por lá Certo? Ou nos stories Ou lives Ou postagens Tem sempre alguma coisa Certo? E Se não tiver alguma coisa Tem a possibilidade De você perguntar O que quiser pra mim E Sempre que possível Eu tô tirando dúvidas Tá bom? O meu Instagram É esse aqui também Italiano Italiano com Angela Maranti Italiano com Angela Maranti Italiano com Angela Maranti Fechando? Agora Eu vou me despedir de vocês Com um Baccio E lembra A gente já aprendeu dois verbos Que a gente vai usar agora Resta a casa E impara L'italiano com me Verbo Imparare Impara L'italiano com me Resta a casa Che andrà Tutto bene Un bacio Tchau 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 Tchau